Tem Fernandinho e tem Samuel Santos, né? Os laterais estão próximos da bola, reveja aí no canto do seu vídeo. Mas é o Fernandinho que vem pra cobrança, o desvio de cabeça, com ainda desvio da defesa. Subiu ali pra dar uma força ao Tássio. Dá uma olhadinha aí, ó. Subiu bem, hein, pra tocar do outro lado, pra ceder mais um escanteio. Vai pra bola Fernandinho, pressão, o Guatafogo subiu ali. O Gualberto testou pra fora, mas com perigo, vamos rever o lance. Aí, ó, testada firme do Gualberto. Se mandando à frente com o Marcão, dominando, entregando, finalizando Rafael Bastos. A bola que toca no Zé Antônio, sobra pro Marcão, Vitor! É, olha aí o Vitor, eu tô dizendo. Dá uma olhadinha aí, a bola ainda resvalou no Zé Antônio e o Marcão foi muito feliz nessa finalização, hein? Até ser desarmado, Thiago Humberto, com o Tatá, dominou. Gabrielzinho acompanha o cruzamento pro meio. Passou nas costas do Gabrielzinho. Ali o Diego, Felipe, Pio, tenta clarear, Thiago Humberto, condição legal, pintou o gol, Neneca, monstro Neneca. Agora sim, pintou o lance que o Ivan Andrade tava esperando. Marcão Silva ficou com a sobra. É ele quem faz o cruzamento, pelo meio, desvio no travessão! Tira Bruno Moura. Sobrou de novo o Rafael Bastos com o desvio final do Pio. Chegou com perigo também o Botafogo, hein? Dá uma olhadinha aí, ó, o cruzamento do Marcão Silva. O desvio de cabeça, a bola que toca no travessão, reveja, né? Por mais um ângulo, como foi o desvio bonito ali do zagueiro Gualberto. Autorizado. Vai pra cobrança a carneto, levantamento feito pelo meio, desvio pra trás, passa perto, pertíssimo do poste esquerdo do Neneca. Dá uma olhadinha, cê tá revendo o lance mais uma vez, aí o Zé Antônio subiu com propriedade. Olhos abertos! E o Neneca torceu, e como torceu pra que essa bola saísse? É pro Gabrielzinho. Deu mole, se antecipou bem o Bileu, invadiu a grandeada, bateu, Vitor, Rafael, outra vez, travado. O toque pra trás, Marcão desvia, tira Rodrigo Lobão. Que pressão na nada do time do Botafogo. Dá uma olhada aí, ó. Respira fundo, Bileu, Vitor, Rafael Bastos, travou Kaique, voltou, Marcão de cabeça. Passa Rodrigo Lobão, foi quem tirou pra fora, pra escanteio. Boa bola pro Rafael Bastos. Que inversão pro Francis, ali na direita. Domina Francis, ajeitou, puxou pra perna esquerda, fuzilou, faz! Sensacional a defesa do Vitor. Reveja puxa pra perna esquerda, Francis bate bem, fazendo uma defesa espetacular, Vitor. Caminha com a bola pelo meio, entrega com o Diego Pituca. Vai arriscar de longe um canudo, Vitor! Diego Pituca, olha de onde ele arrematou de perna esquerda. E o tapa, veja, agora frontal. O desvio com uma mão só do Vitor. 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 Obrigado.